Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar de mobiliário, aprendendo um pouco sobre a história. A história do mobiliário é muito interessante, pois tem relação direta com o contexto social, econômico e tecnológico de cada período. O jeito de morar das pessoas é reflexo da sociedade em que elas vivem. Nós vamos começar nosso passeio pela história por volta do ano de 1600, no período do Renascimento. E por que nesse período? Porque a partir dessa época, os móveis ainda possuem exemplares em antiquários e museus, podendo ser utilizados, ou pelo menos analisados. Antes disso, é muito difícil encontrar exemplares. E nós não teríamos tempo, dentro dessa disciplina, de estudar períodos anteriores a esse. Então, optamos por começar com exemplos que ainda possam ser encontrados. Outra questão importante sobre essa aula é que eu vou mostrar para vocês um pouco da história geral, como contextualização para o mobiliário, e em seguida, as características de cada período. Além disso, como o conteúdo é extenso, nós vamos dividi-lo em três partes. Serão três vídeos. Então, vamos começar? As grandes navegações permitiram à Europa Ocidental festejar uma fase de conquistas globais. Os novos territórios, especialmente nas Américas e na Ásia, passaram a influenciar a cultura e os hábitos do velho continente. O ímpeto comercial, o desenvolvimento tecnológico e as estratégias utilizadas nas guerras são fatores que favoreceram o domínio europeu sobre boa parte do mundo conhecido. As características gerais do mobiliário renascentista são As cadeiras renascentistas possuem torneados de perfis agressivos, podem apresentar entalhes grotescos, com jarrões, bustos e elementos vegetais, apresentam revestimento de brocado e veludo, ou então de couro talhado e policromado, possuem aplicações entalhadas de formas mais ou menos complexas de ferro e bronze, e também apresentam taxas de cabeça grande, muito entalhadas, de grande valor decorativo. Na França, o Renascimento é definido como estilo Luís XIII, pois era costume dar o nome do monarca ao estilo decorativo. A cadeira Luís XIII possui almofadas acolchoadas, ângulos retos, torneado em forma de espiral, rosário ou balaústre, e esse tipo de torneado aparece em vários móveis do período, inclusive em outros países. O contador Luís XIII é muito característico do período, em razão do comércio. É um móvel com muitas gavetas e uma espécie de cofre. Possui também pernas torneadas. A decoração pode ser pintada ou incrustada em machetaria. Marchetaria é uma peça de madeira onde se incrustam diferentes tonalidades de madeira ou outros materiais, como marfim, pedras, preciosas, metais e etc. O armário Luís XIII possui cornijas e ornatos decorados. As colunas torneadas em espiral aparecem na sua estrutura e as portas apresentam almofadas entalhadas. Cornija é um termo da arquitetura que define a moldura superior de um edifício que oculta o telhado e impede que a água escorra pelas paredes. Chama-se almofada o meio da porta quando apresenta molduras e ou ornamentos. Esse termo é usado até os dias de hoje com a mesma definição. A mesa Luís XIII apresenta tampo com bordas lisas ou com molduras. As pernas são torneadas unidas por travessões do mesmo tipo. Vocês perceberam que nós destacamos os móveis do estilo Luís XIII. Isso vai acontecer nos próximos períodos também, pois os estilos franceses dessa época influenciaram o estilo em outros países também. Mas cada país tem os pequenos detalhes que diferenciam o móvel regional. Porém, se nós formos entrar em todos esses detalhes, nós faremos a disciplina inteira apenas sobre história. E não é esse o objetivo. Então vamos continuar com o próximo período, o Barroco. A sociedade monárquica se expressa de diversas maneiras, sempre exaltando a grandeza do soberano e da sua corte. A exploração das colônias na América e na África possibilitou a obtenção de matérias-primas baratas para algo a que os europeus não estavam acostumados, as cores. O desenvolvimento científico-tecnológico permitiu a difusão da imprensa e o aperfeiçoamento do vidro. A arte barroca caracteriza-se pelo movimento de massas desproporcionadas e de formas irregulares. A oposição entre a luz e a sombra, a busca de ênfase e a criação de efeitos de surpresa. No mobiliário, todos esses condicionamentos se traduzirão numa concepção exageradamente ornamental. O estilo Luís XIV é a clara expressão da vontade do rei. Para Luís XIV, conhecido como Rei Sol, tudo deve servir para a glória do Estado e contribuir para o esplendor do reino e da sua própria pessoa. As características do mobiliário são amplas dimensões, suntuosidade e simetria, a madeira mais utilizada é a nogueira, com acabamentos dourado ou natural, os temas decorativos são motivos baseados na imitação de lambrequins, franjas, pregas e faixas, relacionados com a arte da guerra, como troféus, capacetes, escudos e flechas, de origem vegetal, como folhas, grinaldas e festões de flores e frutos, folhagens mais ou menos complexas e com frequência uma cornucópia, de origem animal, como cabeças de leão, grifos, golfinhos e esfinges, de origem humana ou antropomórfica, como máscaras, sóis com feições humanas, carrancas grotescas, motivos geométricos, utilizados principalmente para ornamentar os fundos, a base de molduras, esquemas florais, losangos simples, lisos e grandes losangos em ponta de diamante. A cadeira Luiz 14 possui espaldar alto, estofado e ligeiramente curvado para trás. As estruturas representam uma grande mobilidade de linhas em forma de S alongado, as travessas têm de início a forma de H para se cruzarem depois em X, curvarem-se ligeiramente e terminarem com um arremate de talha no seu cruzamento. Os braços são de madeira, sem estofados e encurvados e apoiam-se sobre as pernas dianteiras. As mesas são suntuosas e com uma decoração pesada. Possuem tampo em mármore ou madeira e o uso de machetaria e incrustações. Quando as mesas se destinam a ficar encostadas à parede, são designadas por consoles e ornamentadas apenas nos três lados visíveis. A secretária Mazzarino é uma escrivaninha característica do período. Possui a estrutura baseada em uma gaveta central, dois blocos de gavetas laterais e oito pernas que são unidas por travessas cruzadas. O tampo é forrado em couro, a ornamentação é feita em marchetaria e os puxadores também são muito ornamentados. Na cama Akenuye existem quatro colunas que servem de suporte ao docel, ou seja, o tecido é suspenso de um baldaquino. Em arquitetura, um baldaquino se refere a qualquer obra de arquitetura ou remate escultórico constituído por uma cúpula sustentada por colunas e que resguarda um altar, um retábulo, uma escultura ou um portal. Nas camas Dange e Lado do Chais, o docel é independente e está fixo à parede, ficando mais curto que a cama no primeiro caso e de iguais dimensões no segundo. Na Inglaterra, nesse período, houve o estilo restauração, que tinha semelhança com o estilo Luís XIII, mas rapidamente evoluiu para o barroco. Depois surgiu o estilo Guilherme Maria, que apresentava semelhança ao estilo Luís XIV. Finalmente, surgiu o estilo Rainha Ana, caracterizado por uma simplificação das linhas do barroco. O gosto pelo jogo e pela elegância das reuniões dá origem a uma série de mesas pequenas e grandes. Elas apresentam pernas torneadas e pés involutas. As cadeiras de restauração possuíam um espaldar alto e ornamentos com colunas, esculturas e ramagens. O encosto e ou o assento apresentavam-se frequentemente em palhinha. As escrivaninhas Guilherme Maria eram em dois corpos, sendo o inferior com gavetas e o superior com armário. Ainda apresentam ornamentos renascentistas como torneados e pés em esfera ou esfera achatada. As vitrines surgem com o hábito de colecionar porcelanas procedentes do Oriente. Apresentam cornijas com molduras, dois corpos, sendo o superior com vidro e o inferior fechado, bem como pernas torneadas, unidas por travessões recurvados. Durante o reinado da rainha Ana, produz-se uma reação que simplifica o mobiliário, dando preferência à forma sobre a ornamentação. São móveis que evidenciam uma magnífica técnica destinada a uma burguesia cada vez mais poderosa. Suprime-se, em grande parte, os motivos decorativos, orientando-se os artesãos para o fabrico de um móvel de perfil claro e elegante, sóbrio e ponderado. As cadeiras rainha Ana apresentam linhas curvas e suaves e pernas cabriolet, de linhas suaves. No encosto, o elemento central pode apresentar figura de pá vertical ou ser talhado em forma de taça. Em armários desse estilo, aparecem o frontispício interrompido e pés com acabamento na forma de garra de águia, segurando uma bola. Você percebeu que no estilo barroco, principalmente no Luís XIV, a oposição entre luz e sombra, que caracteriza esse estilo nas artes, também aparece no mobiliário? Aparece por meio da marchetaria e das incrustações. A diferença entre elas é o material. A marchetaria é um tipo de incrustação, mas usa-se esse termo para se referir à incrustação de madeira sobre madeira, com cores diferentes, uma clara e outra escura, representando a luz e a sombra. Já a palavra incrustação, refere-se à inserção de outros materiais na madeira, como pedras e metais, também provocando o contraste de claro e escuro. Outra observação importante é que nos anos que nós estamos citando, eles não são exatos. Um estilo não acaba num ano e começa o outro e eles não duram exatamente 50 anos. Essas datas são aproximadas apenas para servir de referência. Os estilos se misturam durante a história e esses anos servem para caracterizar o período de uso mais intensificado de cada estilo. Então vamos continuar. A burguesia imita a nobreza e transforma-se no mercado promissor para artistas e artesãos. Porém, a necessidade de produzir matérias-primas para combustível, ou seja, o aquecimento, e roupas, além dos alimentos, foi um freio para o padrão de vida dos europeus durante muitos séculos. Apenas os nobres e, nesse período, a burguesia tinham acesso a alguns privilégios. O mobiliário rococó é mais decorativo e homogêneo que o estilo anterior. Aparecem com força as pernas cabriolê e os ornamentos leves. Pernas cabriolê são inspiradas em pernas de cabra e possuem formato de S alongado. As mesas regência possuem assimetria nos detalhes. Os motivos mais utilizados são a concha assimétrica, os desenhos exóticos chineses e a decoração vegetal. Também apresenta ornamento em forma de folhas no cimo das pernas cabriolê. O desejo por comodidade encontra a sua expressão na cadeira de braços designada por bergeri, enfeitada com almofadas macias. Rostos de faunos e mulheres sorridentes substituem as máscaras do estilo anterior. Persiste a decoração animal a base de asas de morcego, macacos, golfinhos, dragões, pássaros e quimeras. Quimera é um monstro mitológico com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. A poltrona Luiz XV é o móvel mais representativo do estilo e é utilizado até os dias de hoje. O encosto é mais baixo que no período anterior. Nos ornamentos predominam conchas recortadas ou perfuradas, flores estilizadas, folhas de acanto recortadas, misturadas com louros e juncos, temas orientais e exóticos e motivos de caça, música e amor. As pernas da poltrona desenham-se com mais facilidade e assentam sobre um cubo ou sobre uma voluta. Frequentemente, o pé aparece ornamentado por uma folha entalhada. Os braços são curvados com os mesmos motivos ornamentais que caracterizam o estilo. A cômoda também é um móvel muito representativo do estilo Luiz XV. Torna-se muito decorativa por ser frequentemente ornamentada por embutidos ou incrustações. Apresenta normalmente duas gavetas e pés altos, porém sua característica mais marcante é a barriga, a curvatura do tampo que faz com que toda a frente da cômoda ganhe volume. Observe a ornamentação em bronze com motivos característicos do estilo. Na Inglaterra, os estilos passaram a receber o nome do marceneiro ou urbanista mais criativo e famoso de cada período. Chippendale é o urbanista mais importante e original do rococó inglês. Publica o seu primeiro álbum de modelos em 1754 e converte-se rapidamente no mais célebre marceneiro do mundo. Os seus desenhos resumem as diferenças tendências artísticas predominantes na Inglaterra. O rococó, o gótico medieval e o gosto pelo exotismo oriental. A cadeira Chippendale apresenta ornamentos como parte da estrutura do móvel. Os motivos desses ornamentos são conchas, folhas de acanto, gregas e outros. Os encostos apresentam-se com fitas entrelaçadas. As pernas podem ser cabriolê, retas, curvas ou caneladas. Com frequência, o pé tem como acabamento uma garra segurando uma esfera. Na vitrine Chippendale também aparecem as fitas entrelaçadas, porém nas portas. Os móveis são pintados ou encrustados com desenhos geométricos e os ornamentos com folhas de acanto também aparecem. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui o primeiro vídeo do nosso passeio pela história do mobiliário. Nós vimos os móveis renascentistas com a sua monumentalidade exagerada e os torneados que o caracterizam. Vimos também o móvel barroco, com machetarias que expressam a oposição entre luz e sombra que caracteriza a arte barroca desse período. e chegamos ao rococó com o seu excesso de ornamentos e a assimetria nos detalhes. Dentro dos estilos franceses podemos verificar as diferenças entre o móvel Luiz XIII, Luiz XIV e Luiz XV. Se compararmos as cadeiras desses três estilos, veremos nas pernas as diferenças mais marcantes. No Luiz XIII as pernas são unidas por travessões e torneadas. no Luiz XIV as pernas continuam unidas porém com uma decoração mais reta e aplicada sobre a estrutura da peça. No Luiz XV as pernas deixam de ser unidas e são cabriolê. No próximo vídeo seguiremos para o estilo neoclássico. As referências dessa aula serão apresentadas no final de cada vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!